Oi, quem diria que você ia estar recebendo uma mensagem minha agora, hein? Olha, eu sei que você e o Rui vão conversar, vão se acertar, porque quem vai tocar no casamento de vocês vai ser eu, hein? A gente se vê lá, hein? Muita paz, muito amor e harmonia pra vocês. Tchau, tchau.